Olá, vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é campeão de dúvidas nas redes sociais, no consultório materno-infantil, cólicas do bebê e alimentação da mamãe. Será que realmente eu estou amamentando, não posso comer uma fruta, não posso comer determinados alimentos? Será que tem muito mito envolvido nessa história? Tem, muito mito envolvido nessa história. Na verdade, o que a gente sabe é que as cólicas do recém-nascido, aquela dorzinha que vem e o bebê se espreme, chora, muitas vezes incontrolavelmente, elas estão relacionadas à imaturidade do intestino dessa criança. E hoje, muito provavelmente, a gente tem visto artigos e estudos que mostram que também estão relacionadas ao microbioma, a microbiota intestinal, aquelas bactérias que vivem ali no intestino do bebê. Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em prevenir cólicas do recém-nascido, aquela dor que tanto perturba nossas famílias e quem é mãe sabe bem disso, é ter uma gestação muito saudável. Se alimentar de forma muito saudável, fazer uso de alimentos funcionais, alimentos probióticos durante a gestação, então o kefir, por exemplo, é um ótimo alimento para a grávida consumir, ter uma alimentação variada, cuidar do seu intestino. Grávida não tem que ser constipada, tem que cuidar do seu intestino e promover essa colonização intestinal saudável para o seu bebê. O parto normal, por exemplo, o parto natural, promove, ajuda a promover dentro de um contexto, ele ajuda a promover uma microbiota mais saudável, o intestino mais saudável do bebê. Ok, meu bebê nasceu, tem cólicas, o bebê, geralmente as cólicas começam por volta da terceira semana de vida, meu bebê está com cólica, eu preciso fazer uma dieta altamente restritiva, eu recebo mães no consultório comendo dois, três tipos de alimento exclusivamente. Gente, não é bem por aí, não é bem por aí, a gente sabe que a gestante, a mulher que amamenta, no caso a lactante, ela deve ter uma alimentação variada. Uma dica que eu sempre dou às mães é não exagerar nos alimentos derivados de leite, não exagerar naqueles alimentos que são potencialmente alergênicos, como os ovos, as castanhas, o amendoim, o cacau, especialmente o leite, como eu já disse, e também a soja. Comer esses alimentos com equilíbrio, em quantidades pequenas e comer de tudo, de outros alimentos também, de todos os grupos alimentares. Agora, os bebês que têm alergia à proteína do leite de vaca, alergia à soja, esses bebês têm que ser vistos de forma individual, então você tem que acompanhar com o seu nutricionista, com o seu médico para avaliar o seu bebê. Agora, de forma geral, quando o bebê não tem alergia, a alimentação da mulher, no período da amamentação, deve ser equilibrada. Ela deve ser variada e equilibrada. Uma coisa que eu sempre digo é exatamente isso, varie o que você come. Não escolha só dois, três tipos de alimento. Coma alimentos de todos os grupos, de uma forma equilibrada, em quantidades moderadas, ok? Não se prive desnecessariamente de todos os alimentos, por conta do seu bebê ter cólica. Uma outra dica que é muito interessante é você avaliar aquilo que você comeu. Às vezes o bebê não tem cólica, uma cólica clássica, aquela cólica que começa no finalzinho da tarde, dói, dói, incontrolavelmente. Mas, às vezes, o bebê tem muito gases, dependendo do que a mãe come. Então, é aquela mãe que fala assim, ah, Andréia, eu ontem comi uma refeição um pouco mais pesada no almoço, comi muito feijão e, à noite, o bebê ficou com o intestino muito incomodado, soltando muito gases. Aí você relaciona com aquilo que você comeu de diferente naquele dia e, ok, dá uma diminuída, tira um dia, troca por outro alimento daquele mesmo grupo e, aí, você devagarinho vai conhecendo o seu bebê. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar e falar para as mães é que esse início da vida é difícil porque o intestino do bebê está amadurecendo. Então, muitas vezes, a mãe faz tudo impecavelmente e o bebê sente incômodo. Então, calma, calma que, à medida que o bebê vai amadurecendo, as coisas vão chegando no lugar. Converse com o seu pediatra, converse com o seu nutricionista materno-infantil, avalie o que você comeu nas últimas 24 horas, mas evite o modismo de retirar desnecessariamente todos os alimentos, ok? Mulheres que têm intolerâncias, alergias, bebês que têm intolerâncias, alergias devem ser vistos de forma individual. Eu sou a Andrea Frix, a gente está junto nessa caminhada de amor, de saúde, promovendo a saúde dessa e das próximas gerações. Eu volto com mais dicas. Um grande beijo!